E o presidente da Argentina, Maurício Macri, anunciou medidas salariais para aliviar as consequências da inflação no país. Com o aumento do salário mínimo e as mudanças vieram depois dessa derrota dele nas eleições primárias. O presidente argentino, Maurício Macri, pediu desculpas pelo aborrecimento depois da derrota nas eleições primárias de domingo. E anunciou medidas salariais para aliviar as consequências da inflação no país. Ouvi o que quiseram me dizer no domingo. Estas são medidas que trarão alívio para 17 milhões de trabalhadores e suas famílias e para pequenos e médios empresários. Macri vai buscar a reeleição no dia 27 de outubro. Ele disse que vai ter aumentos específicos para funcionários, redução de impostos para os trabalhadores e que o preço da gasolina vai ser congelado por 90 dias. A medida vai beneficiar 2 milhões de trabalhadores. E o peso na Argentina abriu nessa quarta-feira com uma queda de 12,3% a 61 por dólar. Isso minutos depois do presidente Maurício Macri anunciar esse pacote de medidas. A moeda argentina já acumula uma queda de 25,69% desde domingo, quando o Macri foi derrotado nas eleições primárias.